Música E aí galera, Tubarão na área Trazendo pra vocês hoje mais uma vez Vídeo de last day, último dia na terra Galera, muito obrigado Você está ajudando demais o canal Eu peço mil desculpas pra vocês Por não estar respondendo Porque galera, tá muito corrido Ou eu gravo o vídeo pra vocês Me dá mais uma atualização ou eu respondo Cara, peço mil desculpas, tá galera Espero que vocês entendam e tenho certeza que vocês vão entender Entendeu? Porque a gente tem que focar aqui nos vídeos Aqui, cair pra dentro Meu trabalho é muito complicado Pra vocês terem uma ideia, ontem, o que eu fiz? Ontem eu viajei a trabalho Eu acordei 3 horas da manhã, saí 3 e meia Fui pra aeroporto, cheguei em São Paulo Que eu moro no Rio, mas cheguei em São Paulo De manhã e fui pegar o voo 11 horas da noite pro Rio Chegando em casa quase 3 horas da manhã Muito cansativo mesmo Mas estamos aí Vamos lá Vamos com tudo Acordei meio dia hoje Com a atualização do Halloween Já corri gravando pra vocês Já postei 3 vídeos E hoje é o último vídeo do dia Então se você não assistiu nenhum outro vídeo lá Cai pra dentro, galera E vamos que vamos Galera, repara aqui Que o nosso evento Do... Contrabandista tá bugado, cara Tem 3... Tem 2 horários lá, cara Não sei o que aconteceu Não sei se esse evento de Halloween aí Deixa no comentário vocês aí Se vocês estão assim Mas vamos lá Antes da gente começar essa brincadeira aqui Galera, vou botar um... Correio aqui Eu gostaria de pedir Pra você que não é inscrito Se inscrever no canal Deixar o like Marcar o sininho Pra receber as notificações Você que já é inscrito Sabe qual é o esquema É da like, like, like Vamos lá Muito obrigado mesmo, galera De coração aí Vamos ver como é que funciona Esse evento aqui A galera tá falando Que tem que levar tocha Então vamos lá Vamos com tudo aqui E tomara que dê certo aqui Galera, eu tô vindo muito Com muito recurso aqui Se perder Vocês sabem que eu jogo direto Quase 24 horas, né Com o meu filho ajudando também Vamos lá, galera Eu fiz essas tochas aí Tô com esses pratinhos de comida Tô com uma pá ali Qualquer coisa a gente pega aquela pá ali A minha moto tá com essas tochas aqui, cara Vamos ver Eu vou equipar o... O Tom ali Vamos lá Eu já cheguei aqui, tá Eu já cheguei a vir aqui, ó Vi como é que tá a parada aqui Esse parada tá sinistra aqui Olha isso, galera Qual seria o esquema aqui, cara Não sei qual é o esquema aqui, ó Vamos dar a volta Que vocês verem aí, ó Beleza Não sei qual é o esquema Mas vamos lá Vamos equipar o... Sai daí, Tom Porra, quer ficar preso aí dentro? Tá maneiro Se você quiser ficar preso aí dentro Vamos botar uma tocha aqui no Tom aqui Vamos botar um chapéu nele Vamos botar uma calça Vamos botar um... Uma bota E a calça agora Tinha botado... Vamos botar um prato de comida aqui pra ele aqui Vamos botar a tocha nele, né, galera Pra ver qual vai ser Eu tô com vontade de dar um mijão Verdade é essa Eu tô com vontade de dar um mijão Cadê? Aqui o Johnny tá fugindo aí, porra Fica aí, Johnny Olha esse, galera Será que a gente vai conseguir pegar esses baú aqui, cara? Olha esse, você chegou bem na hora Temos uma... Mina de ouro aqui Leve eles mortos, vivos, lerdos Para a jaula Com a sua tocha Colete a quantidade necessária E vamos ficar ricos Então vamos lá Vamos aceitar essa parada aqui, galera Vamos aceitar essa parada aqui Beleza Aperta aí, ó Show Cadê? Cadê? Eu tenho que botar a tocha, galera Tenho que botar a tocha aqui Show Opa, cadê? Vamos lá Eu não aceitei a missão aqui pro camarada, parceiro Pegue a tocha e leve E leve aquele zumbi estranho de para já Olha que zumbi Até agora eu não vi zumbi nenhum aqui, hein, galera Até agora eu não vi zumbi nenhum estranho aqui Minha tocha já tá gastando aqui, ó Tem... Cara, olha isso aqui, cara Que que o... Que que o Tom tá fazendo ali dentro, cara Impressionante Cara, impressionante Ah, tem um zumbi ali, galera Tem um zumbi ali, beleza Cara Que que ele tá fazendo dentro da jaula, cara Não tô dizendo Vamos lá Ih, mulher Ih, que porcaria é essa, galera Ih, tem que botar ele pra correr Ih, a gente tem que guiar ele aqui Ah, bagulho apelão da porra, cara Agora eu sou... Vai, mete o pé aí, parceiro Mete o pé aí, parceiro Vou te queimar, hein Vou te queimar, hein Vai, vai Isso Caraca, que bagulho estranho, galera Que bagulho estranho Olha isso Parada estranha da porra Ih, moleque Veio a horda, galera Veio a horda Veio um montão aqui Veio um montão aqui Como é que... Ih, rapaz Ih, não, galera Ih, não Vamos deixar na automática aqui, ó Pegar logo essa... Isso aí Sapeca geral aí Sapeca... Ih, moleque Vou morrer, hein, galera Tá, é difícil Essa parada aqui, galera Que porcaria é essa? Viu, galera É estranha a parada aqui, hein Caraca, é muita gente, cara É muita gente Vamos dar uma saída aqui Pra gente ver qual é Ih, moleque Não sabia qual era evento não, hein, galera Não sabia que era assim Pra mim era só guiar aqueles... Zumbi ali Lerdão ali Pra jaula ali Mas não sabia que ia vir a horda, né Vamos pegar o nosso facão aqui, ó Eu trouxe pouca arma, cara Vai ser complicado Mas lá, vamos lá Vamos comer uma paradinha aqui E... Tem que beber essa água aqui, galera Foda que eu vou beber essa água Vai dar vontade de mijar, mano Vai dar vontade de mijar E os caras vão matar a gente Brincadeira, não Vamos entrar aqui pra ver qual é Vamos tentar matar aquela horda ali Tente matar aquela horda ali Depois a gente leva o zumbi pra lá Pode ser dessa forma também Entendeu? Vamos ver aí Eu perdi muita vida Qualquer coisa eu vou ter que ir em casa Buscar arma, cara Qualquer coisa eu vou ter que ir em casa Buscar arma, ó Já vamos pegar logo esse otário aí Já partilho no meio Beleza, show Será que eles mataram as paradas Que estavam lá dentro lá? Será? Ó, vamos lá Ih, rapaz Esse zumbi aqui bate doido, hein Bate doido, hein É, moleque Que isso, cara É muito doido aqui, ó Tira dois de vida nossa aqui Show Vamos lá, vamos lá Vamos lá Come aí, beleza Já era Capotou Capotou o último aí, ó Nossa, tem mais dois ali, cara Cara, olha o que fizeram com a nossa roupa, cara Olha o que fizeram com a nossa roupa Esse palhaço aí desse... Desse pão aí Não vai poder ficar com a tocha, não Vai ficar com essa porcaria aqui, galera Vai ficar com essa parada aqui Vamos ver, vamos ver Cara, eu vou tirar a roupa dele, mano Eu vou pegar a roupa dele, tá maluco Vamos lá Vamos jogar pra cá Vamos jogar pra cá Caraca, rapaz Vamos equipar 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 Equipar, beleza Vamos beber essa água aqui, galera Vamos ver Ah, isso aí Vontade de mijar Beleza Um mijão aí Show de bola Vamos ver se a gente com a tocha A gente tem que pegar aqueles outros zumbis lá Se vier com esses zumbis boladão aí Aí não vai dar, né, cara Vamos pegar a tocha aqui, beleza Show Vamos ver onde tá o zumbi aí, ó Ou eles morreram Eu não sei De repente, eles morreram, né Se morreu, já era, galera Se morreu, já era Quem já completou essa missão aqui, ó Deixa no comentário aí Como é que vocês fizeram aí Vamos que vamos Vamos beber água aqui, galera Vamos beber água aqui Show Uma garrafinha de água Dá muita água, cara Dá muita água mesmo Será que eu vou ter que completar Ih, caí de novo naquela parada ali Será que eu vou ter que vir de novo no... No Johnny aí Pra tentar a missão Vamos ver, vamos ver De repente Não ajuda não O Tom ajuda em porcaria nenhuma não Beleza Vamos lá Ih, tem que começar de novo, hein, galera Tem que começar de novo aí A parada aí Ih, moleque Aí sim Vamos lá, cadê? Cadê? Pega ele aqui, ó Show Pega ele aí, ó Ih, vambora Vambora, vambora Corre, corre Não é pra bater nele não, ô Tom Não é pra bater nele não Mete o pé Isso Isso aí Isso aí Pô, tinha que encostar ali, ó Vem a horda Beleza Vamos lá Cadê ele? Ele meteu o pé, galera Ele meteu o pé Vamos pegar aqui o facão aqui, galera Não tem jeito Ele tem que pegar o facão aqui, ó Vamos só pegar os esses otários aqui Beleza Show Beleza Vamos pegar aqui, ó Rapaz Será que vem ali? Vem mais algum Vamos pegar aqui Vamos tentar jogar ele pra lá Caraca, complicado essa parada aqui, hein, galera Complicado, hein Aí, tá demorando a guiar aqui, ó Beleza Show Mete o pé aí, parceiro Olha lá Vem zumbi, hein, galera Vem zumbi Pega o facão aqui Isso aí, galera Isso aí Show Show de bola Pega ele, ó Beleza Isso Isso aí, ó Hehehe Moleque Aí, complica, hein, galera Tem mais zumbi aqui, ó Vindo aqui Vamos pegar logo ele aí, ó Show Quero pelo menos jogar um aqui na jaula aqui, galera Pô, tá vindo zumbi lá, galera Será que tem que acabar com essa horda aqui? Vamos acabar com a horda primeiro Os zumbis estão vindo ali Beleza Show Pega aí, ó Pega aí, Tom Tapeca ele Beleza Aqui, ó Horda aqui, ó Rapaz Hehehe É complicado, mano Vem muito, cara Vem muito mesmo Muito Eu acho que eu vou deixar com o Tom Essa parada aqui, hein Eu vou deixar com o Tom E vou tentar levar o candango lá pra frente, lá Isso Isso aí, vai Vai Cara, como é que eu boto ele na jaula, cara? Ali Pega ele, Tom Corra Caralho Caralho Que bagulho doido, cara Que bagulho doido Muito difícil, galera Porra, Tom Venha ajudar aqui, mano Beleza Beleza, beleza Então tá vindo aí A gente pega ele ali Depois mata aquela porcaria toda ali Show de bola Pega, caraca É muito zumbi, cara É muito zumbi Que isso Vamos lá Tapeca geral aí Vai acabar a nossa arma A gente pega outra ali Pelo menos essa primeira parte aqui A gente tem que Ih, até o contrabandista Viu bater também? Veio Viu que o bagulho tá louco aqui Tá insano aqui Rapaz Vamos lá Vamos comer uma cenoura aqui Pô, será que eu não vou conseguir Completar essa missão, galera? Eu achei complicado, cara Como é que você vai guiar Aqueles palhaços aqui, mano? Olha aí Meteu o pé ele Meteu o pé, galera Tá aqui, rapaz Que... Isso, isso aí, ó Dá um porradão nele, o... Botão Dá um porradão nesse otário aí Pra ele parar de fuga Na pereleca aí Olha lá Que palhaço, mano Que palhaço Putz, como é que ele Sente desgraçado ali, cara? Porra, galera Tô cansado já, mano Olha só O cara não vai pra jaula não, mano Olha isso Aí vai meter o pé direto, ó Vai meter o pé direto Beleza Vamos ver Vamos ver o que ele vai fazer Vamos ver Meu Deus do céu Complicou Vou entrar na jaula ali Pra ver qual vai ser E vamos ver Vamos ver Complicado Deixa no comentário O que vocês Fizerem pra colocar Esse candango aqui dentro Olha lá Meteu o pé Meteu o pé Não vai não, filho Vai não É, galera Essa porra aqui é bugada Essa porra aqui é bugada Entendeu? Bagulho doido da porra, mano Olha isso Vamos por aqui Vamos por aqui Isso aí, ó Vamos pegar esse Vamos seguir por aqui, ó Isso aí, ó E o bichinho corre mais que eu, mano Ainda falou que o bichinho é lerdo Ainda falou que o bichinho é lerdo Lerdo sou eu Ai, ai, ai Que filhada É que eu tenho que pegar ele na mão? Parecia uma parada ali pra abrir a mão Vamos ver Esse aqui Ah, é o tom, mané É o tom que Bagulho doido, mané Que parada doida Agora eles estão andando devagar, galera Agora sim Tá bugada essa desgraça aqui Não tava, não? Agora eu vou colocar esse puto Olha lá Correu direto Impressionante Porra, na moral Vou desistir, galera Acho que não dá pra colocar essa porra ali dentro da jaula, não Não dá pra colocar dentro da jaula Olha lá Vai Tem que ser atrás dele Vamos lá Beleza Ai, que desgraça, mano Que desgraça, hein Galera, eu vou desistir aqui, cara Não vou conseguir botar esse puto na jaula Não vou conseguir botar esse puto na jaula Vamos lá Ele vem pro cantinho aqui Ah, agora sim A tocha acabou Vamos ver se a gente consegue pegar ele Tem um de baú aqui, galera Tem um baú aqui que a gente consegue abrir Vamos ver Consegue bloqueado 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 Beleza O que eu vou fazer? Tem outro zumbi ali, galera? São dois zumbis? Tá maneiro Vamos botar a tocha aqui, ó Pegar mais uma tocha aqui Olha, eu vou Correu pra caraca, ó Beleza Vamos ver esse aqui Vamos ver esse aqui Vamos lá Correu também Ah, galera Vou desistir, galera Vou desistir que essa porra tá de sacanagem com a minha cara O zumbi corre pra caraca E só corre pra um lado Deixa no comentário aí O que vocês fizeram aí pra colocar o zumbi ali dentro da jaula ali Porque eu não sei como é que coloca não, cara Na moral Eu não sei como é que coloca Eu sei que o zumbi fica Olha lá Pronto, o zumbi correu Aí eu chego perto dele ali, ó Galera Ele dá a volta aqui, ó Ó Olha esse Mete a porrada nesse puta aí Olha lá Porra, não dá não Vou fazer a última vez Pelo lado lá E vou desistir, cara Vou desistir Evento macabro da desgraça Ó Puto, não vai Não anda Vamos no outro lá E eu só perdendo sangue aqui Nessa porcaria aqui Dessa grade Ih, moleque Galera, galera Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Deixa aí a dica pro tubarão aí Que eu não consegui, cara Não consegui mesmo Serviu o que eu tentei aí Fazer de tudo aí, ó Cadê o outro zumbi? Olha lá Foi pra lá, pra jaula, lá, ó Vamos ver se tem alguma coisa pra cá, ó Ó Não tem nada Tem o Tom ali Beleza, show Vamos botar uma tocha no Tom Pra ver qual vai ser De repente o Tom com a tocha ajuda, né, galera Ó Ajuda nada O Tom é um banana, rapaz O Tom é um banana O Tom é um banana Não ajuda, não Putz, que rótulo que dá Quando eu faço a missão E não consigo cumprir ela, cara Na moral É muito complicado, cara Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Tomo junto, abração Foi